Tudo começou numa sala de bate-papo da internet. O perfil dela com a foto da Giovanna Antonelli atraiu o estrangeiro que falava de Dubai. O perfil dele também saltou aos olhos dela. Nas fotos o rapaz aparece em poses de cinema, no cenário do hotel de luxo, nos Emirados Árabes. Ele se dispôs a vir para o Brasil para conhecer a Belo Horizontina e veio. A mulher de 41 anos, divorciada, mãe de dois filhos, pediu para não ser identificada. Mas nos procurou para pedir ajuda. Não sabe o que fazer com o moço que não era o príncipe que ela esperava. Uma figura interessante. Diferente do que você viu? É diferente do que eu vi pelo webcam, né? Eu achei que ele era alto. Não é? Não era, ele era muito baixinho. Você estava esperando o que? Um príncipe árabe? Acho que todas as pessoas esperam isso, né? Um príncipe árabe, não é não? Baku está assustado, é muito tímido, não tem costume de conversar com mulheres, o que não é comum na cultura dele, e não quis gravar entrevista. Ele é indiano, tem 26 anos e conversou conosco em inglês. Trabalha de garçom no tal hotel de luxo em Dubai. Veio para o Brasil atraído pela mulher que conheceu pela internet e pensava até em arrumar emprego e ficar por aqui. Mas cometeu erros graves por falta de informação. Veio só com passagem de vinda e apenas com de rãs, que é a moeda dos Emirados Árabes. Nenhum banco ou casa de câmbio troca de rãs aqui. O cartão visa que ele tenha de conta salário, não dá para sacar reais com ele. A mulher diz que não vai ficar pagando hotel para Baku, nem hospedá-lo na casa dela. Agora tem que pedir a população para ajudar, alguém para ajudar ele, ou então a gente pôr ele no albergue e tal. Você vai botar ele no albergue, vai ter coragem? Uai, eu não tenho condições de ficar bancando hotel para ele. Olha gente, quando os dois estiveram aqui no fim da tarde de sexta, eu chequei nos bancos e casas de câmbio que realmente não trocam de rãs, que é a moeda do país dele. Só dólares e euros. O passaporte do Baku está ok, ele veio com visto de turista, válido por três meses. E aí na Polícia Federal dizem que não podem fazer nada, não é caso de extradição, que seria a chance dele voltar para o país, porque ele está legal aqui. Desde sexta-feira, nós estamos tentando falar na embaixada de Dubai sem sucesso. A Belo Horizontina, que apareceu na reportagem, pediu para não ser identificada, agora não quer mais dar entrevista sobre o caso, ficou assustada com a repercussão. Mas por telefone, nos disse hoje que levou o Baku para a casa dela e que a família, os amigos estão tentando fazer uma vaquinha para ajudar o indiano a voltar para Dubai. Será? Gente, a passagem custa mais de 5 mil reais.